Olá exploradores, tudo bem com vocês? Em pleno século XXI, a humanidade desfruta de tecnologia e ferramentas avançadas de pesquisa. Vemos as gigantes da indústria aeroespacial planejando missões para explorar e colonizar outros planetas. Mas será que já vimos tudo aqui na Terra para queremos explorar o espaço? Com certeza não. Muitos lugares em nosso planeta ainda não foram totalmente explorados. E muitas espécies de animais e plantas ainda não foram catalogadas. Conflitos políticos, climas extremos e outras condições são apenas alguma das razões pelas quais ainda há lugares intocados no nosso planeta. No vídeo de hoje você vai conhecer os lugares mais inexplorados da Terra. Em quinto lugar, Kanschatka, Rússia. Na época em que os europeus exploravam o mundo, a Rússia estava passando por sua própria era de descobertas. Financiados pela realeza, muitos exploradores foram enviados para mapear toda a região que hoje conhecemos como a Rússia. Assim como seus colegas europeus, eles passaram por muitas dificuldades enquanto mapeavam o imenso território. Devido a sua vastidão, algumas regiões da Rússia ainda não foram totalmente exploradas. A península de Kanschatka é uma delas. Com uma área de 472.300 km² e cerca de 322.000 habitantes, o território é uma divisão administrativa da Rússia chamada de Krai. Essa região está localizada no extremo oriente da Rússia e também é conhecida como a Terra dos Vulcões. Fazendo jus ao seu apelido, Kanschatka é lar de inúmeros vulcões, trazendo um cenário incrível. As belezas naturais parecem ter sido tiradas de um filme. Devido à atividade vulcânica, no local, há várias fontes de águas termais, gerando um contraste com o frio das montanhas. Devido à longa turbulência política da Rússia e à inacessibilidade da região, grande parte da península de Kanschatka ainda está praticamente intocada, tendo espécies de fauna e flora que são encontradas apenas nessa região. Em quarto lugar, Parque Nacional Fjordland, Nova Zelândia. Com uma área de 12.000 m², o Parque Nacional Fjordland é um dos maiores do mundo. Ele está localizado no extremo sudoeste da Nova Zelândia e se destaca pelas belezas de suas paisagens. A região é montanhosa e possui 12 fjordes, sendo que apenas um deles é acessível por uma estrada. Embora Fjordland seja uma atração turística, a parte que é aberta a visitas é bem pequena comparado com o tamanho do parque. A maior parte do território é desconhecida devido à sua inacessibilidade, clima inóspito e, é claro, seu enorme tamanho. E se você está achando que já viu essas belas paisagens em outro lugar, você não está enganado. O filme Senhor dos Anéis foi filmado lá. Para aqueles que desejam explorar o local, estejam preparados, pois poderão se deparar com novas espécies de plantas e animais e, com certeza, pisará em locais que nenhum outro ser humano pisou. Em terceiro lugar, Cenotes da Península de Yucatán, México. A Península de Yucatán está localizada no extremo sudeste do México e é mundialmente conhecida pela sua história. A região foi berço de uma das civilizações mais antigas do mundo, os Maias. Eles habitaram nessa região há cerca de 2 mil anos antes de Cristo. Além das antigas construções Maias, no local há uma formação natural chamada de Cenotes. Fazendo uma explicação mais simples, Cenotes é um buraco enorme, cheio de água doce e que provavelmente é conectado com o lençol freático através de inúmeras cavernas. Eles são uma das formações naturais mais belas e misteriosas do mundo. Eles são encontrados em toda a Península e desempenharam um papel importante na mitologia dos Maias, pois os Cenotes são uma fonte de água potável há mais de 2 mil anos. Embora o número oficial de Cenotes seja de aproximadamente 6 mil, ninguém conseguiu explorar todos. Recentemente, uma equipe de especialistas usou a tecnologia 3D para mapear alguns Cenotes e pretende explorar todos os 6 mil usando essa mesma tecnologia. Embora a maioria dos Cenotes seja visível da superfície, alguns deles, conhecidos como Cenotes de Caverna, exigem a exploração de suas respectivas cavernas primeiro. Ou seja, ninguém tem ideia sobre a extensão da vida que existe abaixo de todos eles. Com o avanço da tecnologia e mapeamento de estruturas subterrâneas, esperamos que algum dia possamos descobrir exatamente o que há dentro deles. Em segundo lugar, Florestas do Norte, Mianmar Localizado no Sudeste Asiático, Mianmar é um país que foi colônia do Reino Unido até 1948, quando finalmente declarou independência. Infelizmente, Mianmar também abriga a mais longa guerra civil da história, que teve início justamente na época de sua independência. Alguns grupos de resistência permanecem em atividade até os dias atuais, e em 2021, o exército tomou o poder do país, realizando a prisão de várias figuras da política. Devido a toda essa tensão política e guerras civis que perduram desde a década de 1940, a maior parte do país permaneceu praticamente intocada. A área selvagem, conhecida como Complexo Florestal do Norte, ainda não possui acesso por estradas. Especialistas acreditam que há muito a ser descoberto e explorado por lá, incluindo novas espécies de plantas e animais. Algumas expedições fizeram incursões nos últimos anos. No entanto, cerca de 98% da região permanece intocada devido ao difícil acesso, bem como à situação política. Os recursos necessários para explorar toda a área também é um problema. O governo do país não possui receitas para financiar a exploração devido à guerra e às condições socioeconômicas gerais do país. Em primeiro lugar, grande parte da Papua Nova Guiné. Localizada na Oceania, Papua Nova Guiné é um país mundialmente conhecido pelas belas paisagens e também pelas tribos de canibais. No seu extenso território quase inexplorado, além da população de cerca de 6 milhões e 700 mil habitantes, há algumas tribos que praticam o canibalismo. Porém, nos últimos anos houve muito progresso nas questões que envolvem essa prática. Já nas questões de exploração, não houve progresso algum. O país possui enormes florestas que nunca foram visitadas. Quando a ONG Wildlife Conservation Society enviou uma equipe de biólogos para lá, em 2013, eles encontraram um total de 1.108 espécies de animais e plantas, das quais 89 eram completamente novas para a ciência. Três anos antes, em 2010, uma expedição explorou as montanhas Nakanae, que ficam na ilha de New Britain. Lá, os cientistas encontraram novas espécies de plantas e animais, incluindo sapos, vários insetos e aranhas. Alguns deles eram tão desconhecidos que os pesquisadores tiveram dificuldade para identificar e incluí-los nas suas devidas famílias de espécies. Recentemente, em 2022, um pássaro chamado Pombo Faisão de Nuca Preta, que tinha sido descoberto em 1883 e, até então, achava-se que já estava extinto, foi filmado pela primeira vez na história nas florestas do país. Isso é uma das várias provas que há muito mais ainda para descobrir, especialmente os peixes, já que alguns dos cursos d'águas da região nunca foram oficialmente estudados. Fantástico esses lugares, né? Comentem abaixo o que vocês acharam, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Assim, você vai me ajudar a trazer mais conteúdos como esse. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.